Oi meus amores, pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arroba Vitoria Fortes E hoje a gente vai falar sobre como escolher um look pra quando a gente tem um evento importante Por onde começa, o que faz Vamos lá destrinchar um pouco esse problema que é realmente muito recorrente pra vários de vocês que estão aí do outro lado da tela Quantas vezes já não aconteceu de ter um casamento, uma formatura, um evento importante Ou até um barzinho com as amigas, vocês olharem pro armário e não encontrarem nada E o pior, às vezes terem o valor pra poder investir nessa peça Especialmente quando é uma ocasião especial, como um casamento, uma formatura Mas não saberem nem por onde começar Isso é mais comum do que vocês imaginam, acontece com praticamente todas nós Mas tem alguns artifícios que a gente pode utilizar pra tornar esse processo muito mais fácil e o melhor Muito mais gostoso O primeiro deles, gente, é encontrando o início realmente desse look Que é como? Pensando o que vocês querem transmitir com essa roupa Isso é fundamental Tem dias que a gente tá um pouco mais ousada, tem dias que a gente tá mais sexy Às vezes a gente quer tá um pouco mais retraída E isso é super importante pra que a gente entenda não só os cortes dessa peça Mas principalmente as cores dessa peça Pra esses momentos onde a gente tá um pouco mais efusiva Querendo passar um pouco mais de sensualidade Às vezes romantismo É importante a gente entender que os tons vão ser diferentes daqueles outros momentos Onde a gente quer passar despercebido Às vezes num congresso ou num evento importante Onde a gente não é o protagonista Os tons mais neutros são muito mais bem-vindos São mais adequados Às vezes em um casamento Onde a gente é madrinha E tem uma abertura ali de uma paleta de cores Que a gente não sabe nem por onde ir Vale a pena pensar Qual o tom que a gente se sente mais bonita? Qual o tom que mais realça a nossa beleza? Fala com a noiva se você for madrinha Às vezes tem uma paleta específica Às vezes não, né? Pergunta se tá tudo bem E começa a partir daí Começa sempre pensando no seu look Sobre um ponto de partida que é O que eu quero transparecer com essa peça E a partir disso a gente vai começar a destrinchar esse look Depois desse ponto de partida É importante vocês escolherem um ponto do look Pra ser o central dessa produção Às vezes pra um barzinho pode ser um look super básico Mesmo a camiseta e a mesma calça Que a gente já usa no dia a dia Mas só o fato de trazer um colar poderoso Ou um brinco poderoso Já vai modificar essa produção Num casamento, às vezes O grande destaque é o vestido E os complementos eles vão vir realmente como complementos Então não vão ser tão importantes assim Aí vale mais a pena pensar Em qual tipo de recorte que vocês querem Quero mostrar um pouco mais do corpo Então vou numa fenda, um decote V Não, quero ficar um pouco mais recatada Um pouco mais conservadora Então vou com uma bolinha um pouco mais alta Daqui a pouco um vestido com um corte mais reto Tudo vai rindo ao encontro daquilo que a gente tinha falado De tentar transparecer aquela imagem que a gente gostaria Somando ao fato que a gente tem que escolher um ponto de partida Pro dia a dia pode ser uma peça de roupa Pode ser um acessório Pode ser uma bolsa E pros momentos especiais Como casamento e formatura Também tem que ter um ponto de partida Às vezes é até uma maquiagem Vocês olharam a maquiagem Querem reproduzir pra aquele momento E a partir dela Vai ser construído o restante do look Eu falo isso porque é muito comum A gente pegar 3, 4 peças Colocar em cima da cama Querer vestir todas elas E o look não funciona E aí a gente começa a surtar Porque isso não tá acontecendo E é óbvio que não vai acontecer Porque você não tem um ponto de partida Se você escolher uma dessas 3, 4 peças Pra começar a sua produção Vai ser muito mais fácil de fazer as escolhas Eu tenho muitos eventos E isso eu uso muito no meu dia a dia Normalmente quando eu tenho um evento Eu sei qual é a peça que eu quero dar destaque Semana passada eu tava em São Paulo E eu queria dar muito destaque Pra roupa que eu tava vestindo Que era uma roupa de couro Preto com marrom O que eu fiz? Comecei a pensar a partir dela Nos complementos É couro Então eu vou colocar um sapato Um pouco mais fechado Porque vai trazer esse mood invernal Como ela tinha um decote super bonito E era simétrico E eu queria mostrar um pouco mais Da parte de cima Eu prendi os cabelos Pra poder dar destaque pra essa peça Então toda a construção do meu look Foi pensada em cima da base dele Que foi essa peça que eu escolhi A maquiagem trouxe tons terrosos Pra poder realçar a parte de baixo O brinco foi pensado Porque eu tava de cabelo preso Então as coisas começam ali A criar uma teia Quando a gente começa a ter Um ponto de partida E não é diferente Em qualquer outro momento Seja pra um evento especial Ou seja pra um evento corriqueiro Do nosso dia a dia Terceiro ponto aqui, gente Super importante O quão confortável Vocês querem estar Às vezes o conforto A gente passa por cima dele, tá? E isso é um ponto Que tem que colocar No nosso caderninho E às vezes ele é primordial E essencial pra nossa produção Se vocês querem estar confortáveis Muitas vezes é interessante Começar esse look Pensando no calçado de vocês E por que isso? Muito da escolha do calçado Vai dizer respeito O restante do look Não adianta, por exemplo Vocês quererem colocar Um vestido longo Com tênis pra um casamento Isso não vai acontecer Se vocês quiserem Uma sandália de salto bloco Por exemplo O corte do vestido Vai ter que ser um Se vocês quiserem Uma sandália de salto fino O corte do vestido Será outro Então se o conforto É algo extremamente Importante pra vocês Às vezes ele tem que Passar na frente No restante da nossa lista Se o conforto É dispensável Em alguns casos Óbvio que ninguém Vai querer saindo Morrendo Dentro de um look Dispensável Entre aspas Mas se não é tão importante Assim quanto a estética Do look O sapato a gente pode Escolher mais pra frente Então depende realmente Ali do estilo pessoal De cada uma de vocês Mas a escolha do sapato É fundamental Dentro do look Quando a gente preza muito Pelo conforto Dessa produção E isso gente Vai ser sempre Pra quem trabalha Por exemplo E quer um look confortável E às vezes quer ir com mocassim Ou quer ir com tênis Vai ser uma proposta de look Diferente de quem usa Escarpã todos os dias Então a gente vai pensando No nosso armário Em peças que vão casando Com essas outras Por isso que eu digo Que é tão importante A questão dos calçados E assim como os calçados Os complementos Também são super importantes E entram aqui Na nossa listinha De itens Pra se pensar Na hora da escolha do look O look pode ser super básico Mas se você tiver Um colar Ou um brinco chamativo Ou até uma bolsa interessante Já vai acrescer E deixar esse look Muito mais criativo Então ter também Esses artifícios Dentro do armário Às vezes pode ser Muito mais inteligente Do que ter 3, 4, 5 camisas brancas Que são muito parecidas Um colar Ou um brinco Vai ser muito mais inteligente E eficaz Nas suas produções Então Se você tá ali Montando o seu look Às vezes acha que ele tá Muito sem graça Não tá interessante ainda Pra uma balada Ele não tá legal Pra um barzinho Vai lá e experimenta Colocar um brinco diferente Experimenta colocar um acessório Com mais poder Essa produção já cresce Em questão de segundos E isso é inevitável Os acessórios Eles sempre somam À produção Então eles não podem ser Deixados de lado E isso acontece Muito recorrente também Muitas vezes as pessoas Simplesmente pensam No look único E exclusivamente Como as peças de vestuário Que elas estão usando E às vezes nos calçados Ou nas bolsas Voltam sempre no básico E aí aquela pessoa estilosa Que você admira no Instagram Que você vê aquela amiga Que tá sempre fashionista Saindo com você Ela tem ali vários acessórios Diferentes E a grande sacada E o ponto alto dos looks dela Moram justamente nesse ponto Nos acessórios Em como ela imprime O gosto e o estilo pessoal dela Então esse é um ponto Fortíssimo também Pra vocês pensarem Na hora de escolher os looks Pras ocasiões E obviamente né gente Pensar em meteorologia Pensar em como é o ambiente Mas aí já entra em um outro contexto Aqui a gente tá dando uma ideia De como começar a pensar E escolher o look Isso eu já tinha falado em outros vídeos Pra vocês Mas falando sobre coisas adversas né Em momentos que a gente tinha que estudar Muito mais o lugar que a gente tá indo Do que a escolha do look Que a gente tá tendo Pra partir disso Começar a ter um norte Mas pressupondo Que todo mundo já assistiu esse vídeo Sabe do que eu tô falando A gente vai pra um segundo estágio Trazendo efetivamente Por onde começar É como se fosse um manualzinho Fazendo dessa forma Fica mais claro E fica muito mais tranquilo Da gente vestir as peças E se assertiva realmente Nas nossas escolhas Chega lá e se sentir confortável Se sentir bem Se sentir segura com isso Porque a gente soube E o look é coeso Ele tem uma conexão Entre as peças Se a gente tenta Fazer uma salada de fruta Colocando tudo que a gente tem no armário Muito fácil também Tudo que a gente comprou Assim no último mês Toda vez que a gente compra Alguma coisa nova A gente fica ansioso Pra poder usar né E a gente quer usar Tudo que a gente comprou novo Junto E aí não funciona Vira um pinheirinho gente Uma árvore de natal realmente Tem que cuidar sim Começando assim Destrinchando o look Aos pouquinhos E construindo Num processo Vai fazer com que essa produção Tenha mais harmonia E sintonia Entre as suas escolhas Porque não foi um monte de coisa Que a gente jogou junto Tudo foi pensado E casado A partir de um ponto de partida E isso que vocês tem que entender Muito mais importante Do que querer misturar 20 mil tendências em um look Ou 20 mil informações É entender pra onde Que vocês querem ir com esse look Tanto com a mensagem Que vocês querem passar Quanto na conexão Das peças em si E isso é fundamental Principalmente pra quem gosta Do estilo elegante Como muitas de vocês Que me acompanham por aqui Eu acho que a partir disso A gente já consegue ter uma luz E ficar muito mais fácil Esse processo de escolha Do que vestir todos os dias E principalmente em ocasiões E momentos especiais Mas mandem aqui embaixo Qual é a principal dúvida De vocês nesse ponto E onde mais mora o medo Ou a insegurança de vocês Na hora de montar um look novo De repente a gente faz um vídeo Só respondendo esse tipo de pergunta Um beijo grande E até a próxima